Uma das coisas que sempre me surpreendeu aqui na Show de Cozinhas, além do serviço que eles oferecem, de eles já estarem há 8 anos no Shop Tour e a gente não ter tido nenhuma reclamação, a gente só tem elogios dos serviços que eles prestam para todo mundo, para você, cliente do Shop Tour, são os modelos diferentes. Vamos mostrar um modelo diferente para eles hoje? Vamos lá, vamos mostrar uma exclusividade de Show de Cozinha. Olha só que lindo esse modelo de cozinha, gente. Essa daí é a prima dona, é isso, Léo? Como o nome diz, né? E nós temos a seguinte oferta, um armário duplo alto de 60, deixa eu mostrar aqui, 60 centímetros de largura, duas portas e mais esse simples aqui, por quanto? Deixa eu passar aqui com licença. O armário duplo 4 de 45 e o armário simples 4 de 29. Não inclui a cantoneira, só para falar para você, mas o preço está excelente. E a cozinha é fantástica. Olha só que cozinha que você pode montar na sua casa. Vamos entrando aqui que eu quero mostrar mais modelos para vocês, o Tarzan vai dar uma passeada na loja com a gente aí. Tudo em 4x sem juros, Léo? 4x sem juros, nós estamos segurando o chequinho e cobrimos qualquer orçamento e tem a garantia promocional Show de 3 anos, quer dizer... Essa aqui arrebenta de vender sempre. É em aço, é uma cozinha hiper resistente, é Itaquera, não, Bertolini. Isso. 4 peças na parte superior, 4x. 4x de 119. E a inferior de 2 peças. 4x de 85 reais. Tem outra opção de cor nessa aí também, né? Tem, tem, tem. Essa aí tem uma série de opções, pode ficar tranquilo. Desse lado aqui, a gente vai mostrar outro modelo para vocês. É Itaquera Mara, branca com mogna no caso, né? Exatamente. 4 peças, 4x de 99 reais e a parte inferior, 4x de 75 reais. É só esse final de semana que dá para segurar esses preços. Na segunda-feira, antes da elição, ainda dá para segurar, né? Segunda-feira pode passar aqui. Domingo, das 9 da manhã até 6 horas da tarde, Alameda dos Maracatins, número 156 e Moema. Telefone 549-0486. E na rua Teodoro Sampaio, 1138 em Pinheiros, telefone 852-1721. E quem só vende cozinhas há 8 anos no Shop Tour, vende. Melhor. Pode ver. Não. Não.